Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a história de vida de uma das sobreviventes do naufrágio do Titanic e curiosamente ela também participou do primeiro filme que foi feito falando sobre a tragédia estamos falando de Dorothy Gibson, ou melhor, Dorothy Winifred Brown ela nasceu em 17 de maio de 1889 em Hoboken, New Jersey, nos Estados Unidos filha de John Brown e Pauline Brusson, seu pai morreu quando ela ainda tinha 3 anos e sua mãe vem a casar-se com John Leonard Gibson, da onde veio o sobrenome Gibson, que ela foi adotada por ele em 1906 ela inicia uma carreira de dança aérea e cantora no teatro e termina participando de algumas produções em 1909 ela começa a pousar para Harrison Fish e começa a sair em vários cartazes e em várias produções dele em 1910 ela se casa com George Butter Jr. e em 1911 ela começa um romance com Jules Brulatot, um produtor de cinema e também casado, mas que vem apoiar ela em várias produções de 1911 a 1912 Dorothy faz vários filmes, no total 17 em 1912 ela embarca em uma viagem para Paris para fazer alguns trabalhos para participar de um filme lá em Paris e na volta para os Estados Unidos ela embarca no Titanic ou seja, ela é uma das passageiras do Titanic ela sobrevive à tragédia e curiosamente 29 dias depois houve a estreia do filme Saved from the Titanic e que conta a história do que aconteceu no naufrágio e ela usa a mesma camisola que usou naquela noite nesse mesmo ano, John, que era o seu produtor ele se envolve em um acidente, ele termina atropelando uma pessoa e essa pessoa vem a falecer e por causa disso, por causa desse escândalo, a história dos dois vem à tona o que acontece é que ela termina se separando do marido e ela e John vão para Paris, moram ali e ficam juntos mas sua relação dura mais ou menos dois anos apenas depois disso ela vai se envolver em várias outras situações até que ela se muda para a Itália durante a Segunda Guerra e mais à frente ela termina se mudando para a França onde ela vem a falecer no dia 17 de fevereiro de 1946 com 57 anos, vítima de um ataque cardíaco e vocês já conheciam a história de Dorothy deixem nos comentários para eu saber algumas curiosidades que vocês saibam sobre ela vou ficando por aqui e até a próxima tchau! tchau! tchau!